E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Tosta, ela que é coordenadora, uma das responsáveis pelo setor de benefícios sociais da Secretaria de Assistência Social. Estamos recebendo também a Daiane Carolina, que é assistente social e técnica hoje da Secretaria. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos benefícios sociais, sobre essa situação das famílias em situação de pobreza. A gente já vem abordando este assunto aqui nos veículos de comunicação do Grupo RCN. Inclusive, nós trouxemos uma reportagem no Jornal do Povo falando sobre a situação dessas famílias que vivem em situação de pobreza. A gente trouxe também uma entrevista neste final de semana com o professor Marçal, que é economista da UFMS, analisando inclusive a situação dessas famílias. E é isso que a gente quer entender um pouquinho melhor, sobre a situação dessas famílias que vivem em situação de pobreza. Meninas, bom dia e sejam bem-vindas novamente aqui no RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo espaço novamente. Bom dia, Daiane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. É sempre bom estar aqui com você, trazendo informação e podendo sanar as dúvidas dos ouvintes. Bom, Mariana, vamos começar falando sobre o número de famílias em situação de pobreza. A gente sabe que hoje mais de 20 mil famílias são cadastradas no Cade Único, que é o Cadastro do Governo Federal. A partir daí, muitas pessoas têm colocado, nossa, mas Três Lagoas tem tantas famílias em situação de pobreza. Eu até gostaria que vocês explicassem melhor a respeito desses números. Como que funciona? Por que dessas famílias cadastradas no Cade Único? Qual é a situação, o perfil dessas famílias? O primeiro ponto que nós temos que abordar é que hoje nós temos quase 23 mil famílias cadastradas. Dessas 23 mil famílias cadastradas, temos um pouco mais de 51 mil pessoas cadastradas. Se nós considerarmos a base integral do Cadastro Único, nós teríamos um terço de Três Lagoas para mais em situação de pobreza. E o município que nós vivemos é um município fora da curva, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Brasil. O nosso município é um município com emprego, com um comércio pujante, um município que o comércio não fica localizado só no centro da cidade. Hoje eu venho conversar com vocês, não como Mariana, coordenadora do setor de benefícios, mas como cidadã treslagoense. Eu digo para cada ouvinte que está nos ouvindo agora, tenha muito orgulho de Três Lagoas, muito orgulho. Orgulho porque somos uma cidade que tem oportunidade, orgulho porque somos uma cidade que as políticas públicas funcionam, orgulho porque a Secretaria de Assistência Social funciona, não temos uma política higienista, que muitos municípios pegam as pessoas moradoras de rua e despacham para outra cidade. Isso a gente não faz, a nossa política é uma política humana. Então, assim, dentro de um contexto como Mariana Cidadã, eu não posso chegar aqui e falar que nós temos um terço de treslagoas em pobreza. Entendeu? Como coordenadora de políticas públicas dentro da Secretaria de Assistência Social, se eu tivesse dez famílias em situação de pobreza, para mim já seria muito. Para mim já seria muito. Então, a gente já trabalha para que isso cada vez mais diminua, os números cada vez mais sejam reduzidos. Nós estamos vivendo uma fase pós-pandemia, nessa fase pós-pandemia muitos empregos formais deixaram de existir. E temos também a problemática dentro do próprio Cadastro Único, que é uma problemática de décadas, da renda brasileira não ser formal. Então, aquela família que não tem uma renda formal, não tem uma renda com origem comprovada, ela vai declarar aquilo que ela quer. Então, a gente como gestor não tem como pegar e obrigar a pessoa a declarar a verdade. Então, o primeiro passo da análise é esse, é analisar que o nosso município é fora da curva, entendeu? É um município com muito emprego, com muita oportunidade, município que as políticas públicas funcionam, e analisar também que, o geral, a gente não pode acreditar que 100% do que está escrito aqui corresponde à realidade, senão a gente não teria, no início do ano, 8.500 e tantas pessoas em averiguação cadastral por omissão de renda. Mas o porquê que essas famílias conseguem ser inseridas no CadÚnico? Porque o CadÚnico coloca lá que elas têm que ter uma renda per capita, no máximo, acho que é de 600 e poucos reais, né? Meio salário mínimo, porra, meio salário mínimo, seria isso? No Cadastro Único pode estar quem quiser. Se eu preciso estar no CadÚnico, eu, como assistência social, não posso falar, você não pode fazer o cadastro. Eu posso ter o cadastro para a minha casa, minha vida, e aí a faixa de renda da Casa Verde Amarela é uma faixa de renda de quanto de per capita? Não é? De mais de 2.500 reais? Então, assim, eu posso estar no CadÚnico para N situações, para a Casa Verde Amarela e de jovem. Quantos jovens estudam na Universidade Federal de Três Lagoas com famílias boas de dinheiro e que estão no Cadastro Único porque ele mesmo não tem renda? Ele declara só aquela renda do aluguel, da água, da luz e do transporte e está tudo certo, porque ele mesmo não tem renda. Quem tem renda é o pai que mora em outro município. Mas ele está no CadÚnico. É bom deixar claro que o CadÚnico, ele é autodeclaratório, né? Então, assim, eu declaro a renda que eu tenho, a não ser que se eu estiver registrada, aí vai cruzar com o meu CPF, é fácil de pegar, que é o que ele tem feito. Ele cruza os nomes, cruza os dados do CPF e aí ele consegue ver quem é quem na ordem do dia pelo sistema. Mas, do contrário, é autodeclaratório. Então, além dessa situação da Mariana colocada, o emprego que não é formal, às vezes a pessoa está no emprego que não é formal, ela está ganhando mais do que quem está registrado. Pelas coisas que ela faz, pelo trabalho que ela faz. A gente sabe que tem uma mão de obra aí hoje que está num preço legal. A gente sabe também que tem uma dificuldade muito grande agora após a pandemia, né? Empresas que tiveram que reduzir servidores, comércios que às vezes fecharam, opções que elas tinham, às vezes, numa terceira via ali, que hoje quase todo mundo tem uma segunda renda, que deixaram de existir, né? Então, a gente sabe dessa problemática. O que acontece, às vezes, também, quando vai para o cadastro, é que a pessoa tem um companheiro ou tem uma companheira, né? Moram juntos, são casados, tudo, e um não declara o outro. Então, assim, o número do Cade Único, a gente tem que entender que mais de 20 mil famílias estão cadastradas. Não quer dizer que esse número vai fazer um corte de extrema pobreza. Porque hoje o Cadastro Único, ele é a base de informação do governo federal. O Cade Único, ele coloca, né, que para ser cadastrado, são famílias que recebem até uma per capita X e são famílias consideradas em situação de pobreza. Tem situação de extrema pobreza e situação de pobreza, né? Dentro do corte de renda do Ministério da Cidadania, ele diz o seguinte, dentro da legislação do Cade Único, quem pode estar no Cade Único? Famílias com per capita de meio salário mínimo, de até meio salário mínimo, ou dois salários mínimos no contexto geral, desde que não haja políticas públicas com corte de renda superior que utilize o Cadastro Único. Se houver alguma política pública que esteja fora desse corte de renda, a família pode estar no Cade Único. Um exemplo disso é Minha Casa Minha Vida e agora a Casa Verde Amarela. Então, mas quem recebe? Para a pessoa estar, ser contemplada pela habitação, ela vai ter a obrigatoriedade de estar no Cade e declarar uma per capita superior a essa. Então, assim, se você analisar a base do Cadastro Único, quem são as famílias de pobreza e extrema pobreza? É dentro do corte de renda do Programa Auxílio Brasil, que vai até uma per capita de R$210,00. Isso aí corresponde a 8.500 famílias. 8.500 famílias. Numa margem de R$21.000,00. Então, metade da base já não enquadra dentro da pobreza, extrema pobreza. Metade da base, uma parcela dela vai ser considerada baixa renda, que é aquela família que está flutuando entre a pobreza e migrando para a classe média. E a baixa pobreza hoje são famílias que têm que receber até quanto? Aqui fala que é até meio salário mínimo. Até meio salário mínimo, então. Até meio salário mínimo. Mas temos quase 6.500 famílias acima de meio salário mínimo. Que dá até quanto salário que elas têm que ganhar? Aí vai até quando a política pública oferece. E qual que é o quanto que a política pública oferece? Casa verde e amarela. Quanto que é a faixa de renda? Que a pessoa tem que estar no Cadúnico para ser contemplada. Qual que é a faixa? Se eu não me engano, está em 2.500 reais. 2.500 reais. A renda que ela tem que ter. Se ela não tiver renda, ela não tem capacidade financeira. Programa Minha Casa Minha Vida. Quantos anos tivemos aí de que a família tinha que ter renda de 1.700, 1.800 reais para ser contemplada com uma casa? As políticas de habitação das casas populares tinham que ter renda e tinha que estar no Cadúnico. Então, mesmo que a pessoa não tivesse renda, ah, mas eu quero ter o Cadastro Único. Nós não podemos negar. Tá bom, vai lá e faz. Ela não vai ser beneficiada com nada, mas está no Cadastro Único. Às vezes a pessoa quer estar no Cadastro Único para concurso público. Ela quer estar no Cadastro Único para gerar o NIS. Tem empresa hoje que exige o NIS. Então, a gente não pode falar, não, não vão fazer o seu cadastro. A gente instrui. Não tem por que você estar no cadastro. Mas temos aqui dentro do corte, olha aqui, 1.311 famílias acima de um salário mínimo declarado, entendeu? De per capita. Isso que a gente também não considera dentro de uma análise, a renda omitida. A renda omitida, porque a gente trabalha incansavelmente dentro das visitas domiciliares com a questão de conscientização. Viemos aqui no Grupo RCN para tratar sobre as famílias que estavam omitindo renda, que por ventura entraram no mercado formal ou receberam benefício previdenciário. Estamos ainda trabalhando nessa listagem, que essa listagem foi prorrogada. Então, assim, a gente tem famílias em pobreza? Em extrema pobreza? Temos, mas não são 20 mil famílias. Se fosse 20 mil famílias, teríamos criança no semáforo pedindo dinheiro, coisa que a gente não tem. Todos os moradores de rua, 100% das pessoas que estão nos semáforos hoje de Três Lagos, e isso eu te digo com propriedade, foram trabalhadas ou pelo Centro POPRE ou pelo CREAS, foram abordadas de alguma forma, tentando encaminhar ou para o CAPES ou para entrar em contato com a família e tentar reintegrar essa pessoa na família. Então, quem hoje está nos semáforos? Quem hoje está pedindo dinheiro? Quem hoje está em situação de mendicância? É porque, infelizmente, quer estar nessa vida. Aqui em Três Lagos. Isso a gente pode falar. Porque não quer ir fazer um tratamento, não quer entrar para dentro de um CAPES, entendeu? Não quer voltar para a família. Todas essas pessoas são abordadas toda semana. Quando você coloca que as pessoas estão nessa situação, por que querem? Por exemplo... Assim, numa forma muito chula de dizer que eles não querem sair dessa situação através de um tratamento de drogas, sair do alcoolismo... Nós temos um serviço, é oferecido, mas às vezes não é aceito por ele. Mas a gente sabe que nem sempre é tão fácil. Ontem, por exemplo, eu até conversava com a mãe daquele rapaz que foi morto na semana passada e ela falava justamente sobre isso, que ela tentou, tentou a internação para o filho e algumas vezes conseguiu e outras vezes... Então não é tão simples assim. Mas a pessoa tem que querer, porque o nosso país, a legislação é constitucional. Você tem o direito de ir e vir para onde você quiser e você tem o direito de estar onde você quiser. Se você quer ir para outro município, ficar na rua de outro município, você vai. Não existe política pública que te obrigue a deixar de beber ou deixar de usar drogas. É, e assim, hoje a gente oferta o serviço, né? E às vezes fala assim, a gente já até falou, ah, mas essas pessoas estão na rua e continuam na rua. E elas vão continuar. O serviço, às vezes, é ofertado na rua. Então a gente tem equipe, tanto da assistência quanto da saúde, que atende essa população na rua. Ah, eles podem fazer o cadastro único também? Pode. Ser beneficiados com algum serviço? Sim. Mas se eles quiserem continuar na rua, eles vão ficar na rua, entendeu? Então assim, quando a gente fala de políticas de higienista, é para pegar essas pessoas de qualquer forma, tirar da rua. Ou seja, para inserir no serviço, ou seja, para tirar da cidade ou do centro da cidade e jogar. Para ficar menos feio, né? Exato. Mas essa questão, por exemplo, de emprego, quando vocês colocam, eu até conversei com o professor Marçal e ele colocava justamente sobre isso. Três Lagos, sobra vaga de emprego. Ok, sobra vaga de emprego. Mas essas pessoas, e muitas pessoas criticam, ah, porque as pessoas não querem trabalhar, algumas pessoas... Falta capacitação. Mas na verdade as pessoas não têm essa qualificação que essas empresas exigem, não têm a escolaridade que essas empresas exigem. Aí a pessoa tem três, quatro, cinco filhos, aí fala qualificar, capacitar. Então é uma situação delicada e que precisa ser analisada, porque é fácil você jogar pedra, crucificar, não estando vivenciando aquela situação, né? Sim, por isso que a gente luta muito com parcerias para ofertar cursos de capacitação, para fomentar essas famílias a melhorar a escolaridade, integrando com as políticas de educação no município, com EJA, com AJA, com encaminhamento para curso, curso para empreendedorismo, para ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro por conta, ou seja, cortando cabelo, fazendo unha, ou fazendo pão, ou fazendo parceria com o Senai, para poder inserir essa família dentro do trabalho formal, entendeu? Só que a gente também tem muita dificuldade hoje, muita dificuldade hoje, em trazer essas pessoas para os cursos, trazer essas pessoas para a formalidade. Eu vou te dar um exemplo da minha vida real, eu tenho uma empresa aberta, eu tenho uma empresa aberta. Eu tenho uma dificuldade monstra de contratar pessoas, não porque essas pessoas não têm capacitação, porque muitas não querem contratar para não perder o programa Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil hoje está saindo de R$ 400 para R$ 600. Muitas mulheres hoje preferem receber R$ 600 e acrescentar através de faxina, através de um salão de beleza, através da informalidade, uma renda extra, do que perder esses R$ 600 e ganhar salário comercial. Essa é uma dificuldade do Brasil. Dentro dos grupos do Estado, a maior reclamação que a gente tem hoje, dentro das políticas do governo federal, é essa, que existe uma dificuldade muito grande de você trazer essas famílias para a formalidade. É uma cultura, às vezes, e a gente precisa mudar isso. Então, quando a gente tem um espaço, quando a gente vai para esses debates, é interessante sempre colocar a questão da escolaridade. Quem cursou do pré até o ensino superior, dentro da anuidade, a gente já tem uma dificuldade. Não é fácil. Não é fácil você ter que trabalhar, não é fácil você ter que estudar, não é fácil você ter que gerir tudo isso. Só que a gente tinha, antes, uma condição que a criança, ela ficava na escola, né? E ela conseguia ali terminar, pelo menos, no ensino médio, depois tentar numa faculdade, porque a renda da família compensava. Hoje, a gente vê que o jovem, ele não pensa, né? Ou ele não está ali sendo preparado para entender que o ganhar dinheiro hoje não vai ser suficiente depois, quando ele abandona a escola. Que se ele ficar na escola, se ele tiver essa dificuldade, se ele abrir mão, às vezes, de ter dinheiro em mão, né? Para ficar ali com a sua família, que, às vezes, vai ter uma dificuldade, sabe? Naquela roupa que você quer, naquele sapato que o outro amigo tem, naquele celular bacana que tem. Então, as famílias, elas não conseguem prover isso para o jovem. E o jovem, às vezes, ele pensa no agora, no imediato. Então, ele deixa de estudar para ir para o mercado de trabalho informal. E aí, as pessoas, às vezes, perderam um pouquinho da consciência que o trabalho informal, ele vai garantir o quê? Uma aposentadoria. Ele vai garantir benefícios. Hoje, se a gente for pegar pessoas que estão no trabalho informal e que contribuem com o INSS, é um número muito pouco. Muito pequeno. É um número muito pequeno. E a gente sabe que isso faz a diferença na vida desta pessoa, né? Se acontece alguma coisa, ela precisa de um afastamento. Se é uma mulher engravida, ela precisa da licença maternidade, né? Na questão da aposentadoria, ela vai ter o seu direito de aposentar. Uma coisa bacana da gente também ressaltar é que, há 10 anos atrás, nós tínhamos caso de criança em carvoaria, caso de criança trabalhando em bicicletaria, trabalhando na feira. Criança, não estou falando do adolescente que quer fazer um dinheirinho. Hoje, nós não temos. Não temos. O que nós temos em Três Lagoas são casos pontuais, pontuais, de adolescentes que a família já perdeu um pouco do controle, que aquele adolescente quer ter o dinheiro dele, ele quer comprar a coisa dele, ele quer ter o celular diferente, ele quer comprar aquele tênis diferente. Então, ele se impõe dentro de casa e faz o bico, a correria dele. E isso é o que a gente tem de problema hoje em Três Lagoas, de ter que, quando a gente recebe denúncia, sentar com essa família e conscientizar que esse trabalho não é um trabalho, como eu poderia dizer, ele não vai agregar na vida desse jovem como um menor aprendiz agregaria. Ele vai sair da escola, ele vai se cansar, ele pode se machucar. Então, o nosso município... E sem respaldo legal para ele. O nosso município, olha o tanto que já evoluiu. A gente não ter isso. A gente ter situações pontuais de adolescentes, até mesmo, vamos colocar uma faixa etária de 12 para cima, da pré-adolescência para mais, até os seus 17 anos, de casa de adolescente que quer. Não porque a família precisa daquele dinheiro para a composição de renda. Uma outra questão que a gente viu muitos comentários, são que quem precisa não consegue, muitas vezes, receber o benefício. E aqueles que não precisam, acabam recebendo o benefício. Não é feita uma fiscalização em relação a isso? É, é onde a gente volta naquele ponto. É uma fala que prova o que a gente está falando. Existe uma declaração menor de renda. Eu não procuro assistência social e vou declarar que eu ganho 2 mil reais fazendo o bico. Jamais a gente vai encontrar uma situação dessa. Eu vou dizer que eu faço uma faxina por semana e ganho aí uma per capita de 100 reais. Aí eu enquadro na extrema pobreza e recebo todos os benefícios que o governo federal pode me prover. Então, mas vocês não fiscalizam isso? Se essa renda não é formal, eu não tenho condições como poder público de provar que aquela família está mentindo. Eu consigo provar através, talvez, tá? De uma análise de essa família tem um ar-condicionado, essa família tem um veículo e começar a questioná-la se aquela situação é verdadeira. se tem um marido dentro da casa que foi omitido. Só que aí a gente tem que pensar que a gente depende também do governo federal pro governo federal filtrar, olha, são essas famílias que vocês têm que ir atrás. Porque apareceu no filtro. Entendeu? E a gente faz um trabalho incansável. Incansável. É o ano inteiro visitando todas as famílias, principalmente aquelas que são beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil. Quantas famílias são do Auxílio Brasil hoje em Três Lagoas? Já te falo agora. Hoje, no mês de junho, porque a listagem de julho ainda não está disponível, são 5.971 famílias recebendo Auxílio Brasil. Houve um aumento em relação ao ano passado? É, do ano passado pra agora está estável. Na verdade, está diminuindo um pouco a folha, mas acredito que ela vai se manter até os 6.000, 6.100 famílias, até o final do ano. É, e na verdade, assim, nós também contamos, às vezes, com a boa vontade da pessoa, né? A gente já falou que não perde o benefício só porque começou a trabalhar. Então, ele pode ir lá, ele pode declarar que ele começou a trabalhar. Vai pro cadastro dele, porque a gente sabe que ela tem um tempo pra se regularizar, né? Quando não avisa, é corta. Suspende, bloqueia, né? Então, é isso que a gente fala, gente. Registrou, avisa o CRAS, vai no CRAS, atualiza o cadastro. Por quê? Porque na hora que cruzar o seu CPF, se você não falou, se você não informou, ele vai suspender. Se você informou, se você tá ali com o seu cadastro atualizado, ele tá entendendo que você tá dentro do prazo que pode ainda continuar recebendo, né? E a gente também, às vezes, conta com pessoas que fazem denúncia, porque, às vezes, a pessoa, ela fala, ah, eu preciso, mas é o outro que recebe, eu preciso, mas é o outro que não precisa, mas não chega. Porque quando chega, a gente faz visita. Quando ele chega no CRAS, que ele faz um cadastro, quando ele diz, não tenho renda, tá lá, renda zero, isso já vai, como se diz, pra principal prioridade do CRAS pra fazer visita. Porque como com a pessoa, hoje, tem renda zero. É extrema pobreza, né? Ela é extrema pobreza, ela tá dentro dessa renda zero. Então, como que ela está sobrevendo? Porque além dos benefícios que o governo federal ou o governo do estado também fornece, a assistência social do município também tem, né? Também vai, faz a visita, tem os benefícios, seja de alimento, seja pra criança de 0 a 6 anos, que a gente inseriu no colo de mãe. Até mesmo pra analisar essa família e verificar se ela precisa de um encaminhamento. É, se precisa de uma articulação com a saúde, com a educação, porque às vezes ela recebe um benefício, mas tem uma pessoa doente, então precisa de medicação de alto custo, né? Então, às vezes a gente fala, ah, a pessoa tá recebendo um benefício e ela ganha X. Cara, mas às vezes o que ela ganha, tem que fazer uma análise também do que ela gasta. O que ela gasta. Né? Porque às vezes ela tem uma pessoa que precisa de uma medicação de alto custo, a gente sabe que não vai dar. Às vezes tem um idoso que já tá dentro da idade do BPC e não recebe benefício. E precisa só de um encaminhamento. Então, todas essas famílias são visitadas. Aquelas famílias que estão na situação de, ah, tem tanta gente que não precisa e recebe e eu não estou recebendo. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma unidade crass. É. Primeira coisa. Pra gente descobrir o porquê você não tá recebendo. E não significa que ela também já vai conseguir receber o auxílio, por exemplo. Não, porque depende de dotação orçamentária do governo federal. Só que o governo federal tem mantido fila zero. De dois em dois meses eles zeram as filas. Então, da mesma forma que as pessoas estão entrando e estão saindo. Por isso que a folha de pagamento nunca vai ser maior do que seis mil. Porque aquelas famílias que entraram, pra ela entrar, alguém tem que sair. Então, tem gente que tá tendo benefício. Em junho, a gente teve mais de 500 bloqueios do próprio governo federal, de famílias que entraram pro mercado formal de trabalho, não declararam. E aí, a gente vai atrás de fato. Tá registrado, tá trabalhando. Nesse momento, a gente não precisa. Ou encaixa dentro da regra de emancipação e vai ficar recebendo benefício por mais até 24 meses. Então, a gente tem toda uma situação que a gente trabalha em cima pra cada vez mais a nossa folha de pagamento diminuir. Porque isso mostra que o nosso trabalho tá surtindo efeito, que o comércio tá voltando a contratar e que essas famílias estão sendo devidamente encaminhadas. E que esse dinheiro do governo federal ele tá sendo aplicado dentro do município. Porque essa família ela gasta esse dinheiro aqui. O que a gente até gostaria de fazer um alerta pra população que nos ouve e tudo, nós não estamos ignorando que existe pessoas com dificuldade no município. Existem pessoas com dificuldade? Existem. A gente conta aí com a parceria, a gente sempre diz é bom informar aquele que às vezes não precisa, que conhece quem precisa pra pedir pra ele ir até o CRAS. Porque tem gente que ainda não conhece, não sabe. Parece que a informação não chega até essa pessoa. Embora que quem ouve o rádio hoje em Três Lagos, todos aqui dos meios de comunicação sempre está trazendo a informação, sempre está levando. A gente tem essa parceria. Com as redes sociais também, né? É, às vezes não tem rede social, mas tem alguém que conhece. A gente sempre tá lá divulgando, informando. Quando assim a gente conta com apoio às vezes das igrejas, dos centros comunitários, dos agentes comunitários, né? Que vão até essas pessoas e sempre em caminho. Então, assim, ainda existe pessoas que não conhecem? Ainda existe pessoas que não conhecem e que não sabem dos seus direitos. Então, quando a gente vem, né, pra informar, é interessante que a outra, quando vê uma situação dessa coisa, não julgar nem a pessoa que está naquela situação e nem o poder público que não faz nada, né? Mas encaminhar essa pessoa. Porque às vezes, é isso que às vezes a gente vê na rede social, né? Uma família que vai lá e se coloca como não tem nada e que isso, isso, aquilo. E aí as pessoas vão lá e faz chuva de doação, de pix, isso. E aí tem muita gente da rede social que entra em contato conosco, em particular. Ó, tô vendo aqui na internet e tem uma situação assim, 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 assim. Dá pra vocês visitar? Beleza. Quando você chega lá, não é aquela realidade. E aí a pessoa fala assim, não, eu não preciso mais da prefeitura, não, porque eu ganhei um monte de coisa, isso, isso, aquilo. Sabe o que às vezes a gente já pegou? A pessoa vendendo doações. Quantas pessoas venderam o auxílio gás que ganharam da Petrobras? Que procuraram as unidades, os CRAS, e falaram que estava fazendo comida em fogareiro, que estava passando dificuldade, e tudo mais. O município se desdobrou pra firmar parcerias, conseguiu o Vale Gás com a Petrobras, conseguiu o ticket de alimentação pra fortalecer ainda mais essas pessoas. Da autonomia, né? Da autonomia. E aí tem muita gente vendendo os tickets. E foi família selecionada do per capita extrema pobreza. A dedo. Selecionada a dedo. É complicado, né, gente? É complicado. É o que a Daiane falou. Não negamos em nenhum momento que temos famílias pobres e extremamente pobres, mas não podemos dizer que Três Lagos tem 50 mil pessoas nessa situação. Entendeu? Porque não é a realidade. Graças a Deus. Tá certo, meninas. O espaço está aberto aqui pra assistência social pra que vocês possam sempre vir e estar aqui abordando o assunto. Eu sempre falo que aqui o espaço é democrático, a gente respeita a opinião de cada um. Enfim, a gente vai continuar abordando esse assunto porque se faz necessário a gente debater essa situação. Uma cidade que gera muitos empregos, uma cidade que tem uma arrecadação bilionária, mas que ainda tem muita gente passando por dificuldades. Obrigada, viu? Obrigada, Miquelina. Tenta da nossa.